Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da Cidade Feira de Santana, nossos quartos anos, é que é uma enorme alegria que a gente recebe vocês no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. A gente que vem falando aí já desde a semana passada, estamos na segunda semana sobre o projeto de vida. Como eu tenho dito para vocês, o meu objetivo aqui não é dar um projeto de vocês de vida para vocês, prontinho não, até porque o projeto de vida cada um constrói o seu. O nosso objetivo aqui é trabalhar algumas temáticas a fim de que vocês possam despertar para construir o seu próprio projeto de vida, certo? Então durante a semana passada a gente falou mais a questão da identidade, falamos sobre empatia, falamos sobre duas questões, são as questões básicas para se construir um projeto de vida, que é o quem sou eu e quem eu quero ser. Então respondendo a essas duas perguntas a gente cria uma possibilidade para a construção do nosso projeto de vida. Então cada um é responsável por construir o seu próprio projeto de vida. Nós estamos aqui fazendo com que vocês pensem sobre algumas questões a fim de que vocês possam construir o seu próprio projeto de vida, certo? E desde a aula passada a gente já falou um pouquinho mais sobre os perigos da internet, vamos falar sobre as fake news hoje, né? Que é um tema que está na mídia, né? Principalmente durante essa pandemia a gente teve muito presente, houveram várias fake news. E aí, vocês sabem o que é uma fake news? Na aula passada a gente falou sobre isso. O que que nos leva a pensar que essa notícia, quando a gente recebe uma notícia, o que que nos leva a pensar que essa notícia, ela é confiável ou não confiável? Vocês acreditam em tudo, toda notícia que vocês recebem, vocês acreditam? E o que que leva vocês a acreditar nesse tipo de notícia? Vocês já ouviram falar em fake news? Já ouviram falar que a gente falou um pouquinho na aula passada, certo? E o que que vocês sabem a respeito das fake news? com base no que nós vimos na aula passada e com base no que vocês veem aí, principalmente nas mídias. O que que vocês sabem sobre isso? Fake news, fake, falso, new, notícias, né? Então, notícias falsas. Fake news são notícias falsas. O que costumam fazer quando se deparam com um conteúdo que desconfia da veracidade desse conteúdo, quando vocês desconfiam que esse conteúdo não é um conteúdo verdadeiro, se trata de uma notícia falsa. Qual a sua postura diante disso? A gente vê que muitas, muitas pessoas costumam compartilhar tudo aquilo que recebe. Isso está certo? Não. Isso está muito, muito errado. porque nós estamos colaborando com a desinformação e que a depender desse tipo de desinformação pode trazer consequências graves, a depender ali do tipo de situação, né? Vocês costumam repassar, sem pensar, qualquer informação que vocês recebem, sem verificar a veracidade ali dos fatos? Procuram outras informações a respeito para ver se se trata de uma notícia verdadeira ou se trata de uma notícia falsa? Porque, geralmente, o que que a gente faz para a gente saber se a notícia é verdadeira ou se a notícia é falsa? Nós vamos buscar informações em outras fontes, né? Fontes essas que sejam confiáveis, como, por exemplo, alguns sites, né? Que são de confiança. E quando vocês lidam com esse tipo de situação, onde nós temos ali uma notícia falsa, vocês desmentem o conteúdo, se vocês perceberem que se trata de uma notícia falsa, ou vocês não passam o conteúdo e fica por aquilo mesmo. Qual a sua postura em relação a isso, né? Porque não é somente a gente não passar a informação adiante, mas é importante que a gente fale para a pessoa que enviou para a gente aquela informação que se trata de uma notícia falsa, para que ele não continue repassando aquela informação, né? Gerando aí a desinformação. A informação disponível na internet é enorme, assim como as mensagens que recebemos. Nesse universo, precisamos distinguir e avaliar a qualidade das informações recebidas. A gente precisa aprender a avaliar a qualidade das informações que a gente recebe. Quantas vezes vocês não viram aí na internet manchetes, né? Ou até mesmo no nosso celular, que ele filtra com base nos nossos interesses, e aí acaba vindo algumas notícias mais atualizadas em relação a algum assunto. E aí, de repente, quando você clica ali na notícia, tem uma manchete que diz assim, o ator fulano de tal perde o seu parceiro. E aí a gente pensa em quê? Nossa, o marido da atriz faleceu, ou então a mulher do ator faleceu, porque perdeu o seu parceiro. E aí não lê a notícia e passa adiante. Tira um print, né? Daquela manchete. E aí vai passando, nossa, o marido ou a esposa de tal ator ou atriz faleceu, e aí vai passando adiante, sem abrir a manchete. Quando a gente abre para ver a notícia, a partir da manchete ali, a gente percebe que, na verdade, o parceiro se tratava de um cachorro, de um gato que convivia com ele, certo? E assim surgem as fake news, as notícias falsas. Então nessas notícias falsas, a gente pega apenas um pedacinho daquilo que a gente ouviu falar e passa adiante, sem saber profundamente ali o teor daquela situação, certo? Então a gente precisa avaliar a qualidade das informações recebidas, certo? A gente precisa verificar se se trata de informações verdadeiras. Toda informação que recebemos, ela precisa ser avaliada. Sempre devemos estar atentos ao que lemos e procurar refletir sobre qualquer informação que a gente recebe. Como eu venho falando para vocês sobre a questão do quem eu quero ser, quem eu quero ser, e nós falamos sobre os direitos e deveres da criança, a gente viu também que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. A gente não pode querer algo muito bom para a gente, sendo que para a gente chegar a esse nível, a gente precisa passar por cima de pessoas. Isso não pode acontecer. Da mesma forma, é quando a gente recebe uma informação. Às vezes a gente recebe aqui meia informação de alguém falando mal ou algo sobre alguém que talvez a gente nem goste tanto, e a gente passe adiante ali essa informação, porque faz bem para o nosso ego falar mal do outro, e isso não é bom. Isso é uma coisa muito, muito ruim, certo? Então, a gente tem que pensar mais no outro. E aí vem a parte da empatia, né? Da empatia que é muito importante a gente se colocar no lugar do outro. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Então, a gente recebe uma informação ali sobre algo, sobre alguém, e aí a gente vai passando adiante, fulano morreu, sem saber se fulano realmente morreu. E aí, lá na frente, um parente vê aquela informação, não está sabendo de nada, vê como verdade aquilo ali, e acaba passando mal, tendo algum problema de saúde, fica em trauma, né? Diante daquela situação, com algum tipo de trauma. E aí, olha só que problemão que a gente está arrumando aí para a vida do outro, né? Por conta de um ato falho da gente. Por isso que é importante a gente refletir sobre as informações que a gente recebe, e não sair passando qualquer tipo de informação, não, né? E até mesmo porque tem informações que, mesmo sendo verídicas, a gente não pode passar para a frente, por quê? Porque não diz respeito à nossa pessoa. A gente tem que filtrar informações. Para que vocês compreendam melhor, eu vou contar uma historinha para vocês, e aí a gente vai fazer uma relação entre essa história e as fake news, certo? Então, vamos lá. Sete camundongos cegos. Já ouviram falar sobre essa história? Diego e um? Vamos lá. Um dia, sete camundongos cegos se espantaram ao topar com uma coisa estranha perto da lagoa. O que é isso? Eles exclamaram e voltaram correndo para casa. Na segunda-feira, o camundongo vermelho foi o primeiro a ir até lá para verificar. E aí ele foi lá, o camundongozinho vermelho, verificar o que é, o que era aquilo. E aí, ao pegar ali em uma parte do elefante, ele disse, é um pilar. E ninguém acreditou. E aí, na terça-feira, lá se foi o camundongo verde. Ele foi o segundo a investigar. E aí, ele chegou em uma outra parte lá, analisou essa parte e disse, é uma cobra. Não, disse o camundongo amarelo na quarta-feira. É uma espada. Ele foi o terceiro. O quarto foi um camundongo roxo. Ele foi na quinta-feira. E aí, ele pegou uma outra parte e aí ele disse, é um rochedo enorme, respondeu ele. O quinto foi o camundongo laranja, que foi na sexta-feira. É um moleque, exclamou ele. Ele se mexeu. O sexto foi um camundongo azul. Ele foi no sábado e disse, é só uma corda. Porque ele pegou uma outra parte do animal. Mas os outros não concordaram. E começou aí a discussão. Uma cobra, uma corda, um leque, um rochedo. Até que no domingo, o sétimo camundongo, o camundongo branco, foi até a lagoa. Chegou até a coisa, subiu correndo por um lado, desceu correndo pelo outro, subiu até o alto e atravessou de uma parte, de uma ponta até a outra. Ah, disse o camundongo branco. Já sei, a coisa é firme como um pilar, flexível como uma cobra, grande como um rochedo, afiada como uma espada, suave como um leque, áspera como uma corda. Mas, no todo, a coisa é um elefante. E quando os outros camundongos subiram correndo por um lado, desceram correndo pelo outro, atravessaram a coisa de uma ponta a outra, todos concordaram e também acabaram percebendo. Moral de camundongo. Saber em parte pode dar uma ótima história, né? Mas a sabedoria vem conhecer o todo. E assim, a gente faz uma reflexão acerca aí dessa história. Quem são esses camundongos? Quem são os camundongos? Os camundongos somos nós, né? E quem é o elefante? O elefante, a gente fazendo uma comparação com o que a gente está estudando hoje, é a informação. Como é que a gente pode relacionar a história com as fake news? Então, olha só, quando a gente sabe apenas uma parte da história, a gente acaba contando uma mentira. Então, é importante que a gente conheça o todo. Então, esses seis, são sete camundongos. Os seis primeiros camundongos, eles tiveram uma visão errada do que era a coisa. Por quê? Porque eles só sabiam uma parte dessa coisa, né? Por isso que cada um, ah, é um pilar, ah, é uma espada. Cada um foi falando que era uma coisa diferente. Por quê? Porque eles conheciam apenas uma parte dessa coisa. E o último camundongo, que foi até lá, que foi o camundongo branco, que ele foi de um lado para o outro, subiu, desceu, analisou várias partes ali, e ele tinha a informação por completo. E assim, ele conseguiu analisar ali que se tratava, na verdade, de um elefante. Então, tudo que os outros camundongos falaram, né? Tem relação com o camundongo no sentido das características se parecerem e puderem ser comparadas com o elefante. Porém, eles erraram de que se tratava. Por que que eles erraram de que se tratava? Porque eles conheciam apenas uma parte. E assim acontece com a gente. A gente, às vezes, sabe apenas parte da história, porque, como disse lá, a moral da história, né? Parte da história pode dar uma ótima história, né? Quando a gente conhece apenas uma parte, pode dar uma ótima história. Mas quando a gente conhece o todo, né? A gente vai estar, o quê? Se tornando pessoas sábias. Então, para eu passar uma informação adiante, eu preciso conhecer o todo. E não apenas uma parte. É importante eu conhecer esse todo. Por quê? Porque, a partir disso aí, eu vou ter consciência de que eu estou passando uma informação verdadeira. E não uma fake news. As informações dadas pelos camundongos eram verdadeiras? As seis primeiras informações? Não, não eram verdadeiras. Por quê? Porque eles conheciam apenas parte. Eles não se interessaram em conhecer o todo. O sétimo camundongo foi o único camundongo que teve essa curiosidade de conhecer tudo, né? Então, ele subiu, ele desceu, ele foi para uma ponta, foi para outra ponta. E aí, ele analisou o todo e ele viu que todas as características que os outros camundongos falaram, estava presente no elefante. Porém, não era nada daquilo que eles disseram. Se tratava de um elefante e não de uma espada, e não de uma corda, e não de uma rocha. Não se tratava de nada disso. Se tratava de um elefante. Porque ele tinha a visão do todo. Assim, a gente deve fazer também, gente. Quando a gente chega a algum tipo de informação para a gente, a gente tem que pesquisar, a gente tem que buscar, a gente tem que conhecer a história por completo, né? Para que a gente saiba falar sobre aquilo, né? Para que a gente tenha a certeza de que a gente está dando uma informação. E não uma desinformação sobre algo ou alguém. Sendo que essas fake news, elas podem trazer consequências à vida das pessoas, né? Essas consequências podem ser de forma coletiva, como aconteceu, por exemplo, durante a pandemia. Ou pode ser consequências de ordem individual, né? Ao falar sobre alguém, certo? Ou algo também. Então, o que que significa fake news? Fake news é um termo em inglês, ele é usado para se referir a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais. Como eu disse, fake, falsas. News, notícias, notícias falsas. Então, foi um termo em inglês que foi utilizado para se referir a essas notícias falsas que são disseminadas, espalhadas aí dentro das redes sociais. Veja algumas fake news. Olha só isso aqui. O novo coronavírus veio de morcegos e cobras. Quem é aí que recebeu essa informação agora, durante a pandemia? Quem é que nunca recebeu? É mais fácil a gente perguntar assim, né? Porque a gente recebeu... Eu recebia e vocês receberam, os pais de vocês receberam essa informação de que o coronavírus teria vindo de morcegos e cobras? Pois é. Pois essa notícia, ela é falsa. Se trata de uma fake news. O Ministério da Saúde, ele divulgou essa informação como uma fake news. É uma notícia falsa. Não tem nenhum tipo de comprovação científica a essa informação. E quando vocês vão para os sites confiáveis, vocês vão ver que não está disponível essa informação. Então, é fake news. Sobre o coronavírus também veio essa informação, que inclusive está aí, está aqui, encaminhada. Imaginem a quantidade de vezes que essas informações não foram encaminhadas aí e acabou se espalhando nas redes sociais. Olha só. Isso é o fim do mundo. China busca aprovação do tribunal para matar mais de 20 mil pacientes com coronavírus para evitar a disseminação do vírus. O mais alto nível do tribunal da China, o Supremo Tribunal Popular, deve aprovar na sexta-feira a matança em massa de pacientes com coronavírus na China. E aí, um monte de gente compartilhou essa informação sem buscar informações, se tratava de uma informação verdadeira ou falsa, né? E aí vem o Ministério da Saúde e adverte. Isso é fake news. Por que que é falso? Não há nenhum registro de audiência do Supremo Tribunal sobre esse tema. E aí, aqui, se fala que houve aprovação do tribunal para matar essas pessoas. E para a gente saber se é uma notícia falsa ou verdadeira, basta eu ir lá no site, né? Onde tem aí as divulgações, os registros do Supremo Tribunal da China e verificar se há ou não essa informação, não é certo? Então, eu não posso espalhar sem eu verificar se trata ou não de uma fake news. E se tratava de uma fake news e muita gente compartilhou sem verificar. Sobre a música Atirei o Pau no Gato, quem é que já ouviu falar dessa música? Eu acho que todo mundo, né? Faz parte da infância de todo mundo, seus pais, seus avós, de vocês. E aí tem aquela musiquinha Atirei o Pau no Gato. Ah, atirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Chica, cá, admirou, cê, cê, do berrô, do berrô que o gato deu. Minhal, não é assim a música? O que vocês pensam sobre atirar um pau no gato? E aí, está certo ou está errado? Atirar um pau no gato é o mesmo que maltratá-lo? É, né? E se o gato estiver atrapalhando ou querendo pegar a comida, o que nós podemos fazer para poder retirar ali o gato daquele espaço sem maltratar o pobre do gato? A música diz que o gato não morreu. Seria a intenção de quem atirou aquele pau no gato matá-lo? Você conhece outra versão dessa música? Depois que houve uma repercussão em relação aos maltratos do animal, se criou uma outra versão da música, que é assim. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz, faz, faz. O gatinho é o nosso amigo, do berrô, do berrô que o gato... Não, não, não maltrate, não maltrate o animal. Jamais é uma das versões aí da música Atirei o Pau no Gato, certo? E aí, com base nessa música, surgiu uma informação que poderia ser falsa informação, dizendo o seguinte. Projeto de lei quer proibir alunos de cantar Atirei o Pau no Gato. E aí estava disponível aí na revista Globo Rural. E o que a gente fez? A gente fez uma outra pesquisa para ver se existe essa possibilidade de alguém ter criado esse projeto de lei. E aí a gente encontrou em um outro site, no site Educação Estadão, onde estava assim. Projeto de lei quer proibir alunos de cantar Atirei o Pau no Gato. E aí, quando a gente pega duas informações em sites, sites de confiança, né? Na verdade, a mesma informação, praticamente que era um projeto de lei, em dois sites diferentes. Esses dois sites são sites de confiança. O que faz vocês pensarem e acharem que a notícia é verídica? O que faz? Quando a gente pesquisa e tem vários sites, sendo que esses sites são sites de confiança. Então, a gente pode estar fazendo isso para verificar se uma notícia é falsa ou verdadeira. O que te fez pensar que a notícia é verdadeira? Foi justamente os sites onde foram encontradas essa notícia, né? Os dados... Que dados você tem para argumentar que a notícia é falsa ou não? A gente pode argumentar a partir do site, se trata de um site de confiança. A gente pode argumentar também que não está em um único site, está em outros sites também, que são sites de confiança. São argumentos que a gente utiliza para dizer se a notícia é verdadeira. E se fosse falsa, quais seriam os argumentos? Não está em nenhum site de confiança, ou muitas vezes está apenas em um site específico, certo? Que não é site de confiança, é um site de fofoca. Então, tem como a gente descobrir se a notícia é falsa ou não. Mas aí, falando sobre a música, vocês acham que proibir ou mudar a letra da canção pode diminuir os maus-tratos aos animais? Será que, gente, só mudando a letra da música vai diminuir os maus-tratos? É claro que não é uma música legal, né? E por isso que a gente canta mais hoje a versão, a outra versão do Atirei o Pau no Gato. Não é uma música legal, mas é uma música que a gente pode, por exemplo, utilizar para trabalhar, para falar sobre os maus-tratos aos animais. E proibir de cantar a música, né? Não vai diminuir os maus-tratos aos animais. E aí, eu trouxe um vídeo para vocês, um pequeno vídeo sobre fato ou fake. Se aconteceu é fato. Se é mentira, é fake. Só que hoje em dia, é muito difícil separar o fato do fake. Saber se é inventado ou se aconteceu mesmo. É para isso que serve o jornalismo. Para conferir para você. Se você tem dúvida, a gente confere. Se você não sabe se é verdade, a gente checa a fonte. Um bom jornalista não publica nada sem duvidar antes. Se não confere, não é jornalismo. E conferindo, a gente descobre o que de fato é fato e o que de fato é fake. Porque a dúvida leva à verdade. E a gente só trabalha com ela. Jornalismo é isso. A gente duvida. A gente confere. A gente informa. Fato ou fake? É jornalismo para o fake não virar news. E aí, gente, a gente vem falando sobre... A gente vai falar um pouquinho sobre esse profissional que é o jornalista, né? Para você ser jornalista, você tem que pensar muito sobre as notícias que você vai divulgar. Então, eles não divulgam qualquer coisa. Eles têm que fazer uma pesquisa sobre aquilo, né? Até mesmo, dependendo da situação, eles têm que reunir provas de que aquilo se trata de algo verdadeiro, de uma notícia verdadeira e não de um fake antes de divulgar. Mas isso acontece quando a gente se fala de jornalistas de verdade, né? Jornalistas sérios. Então, quando a gente vai nesses sites de confiança, como, por exemplo, a gente vai lá no G1, né? Quando a gente vai no Globo Rural, que ali tem um jornalismo sério, a gente pega a notícia ali e a gente sabe que aquela notícia é verdadeira. Mas quando eu vou em um blog, né, de qualquer pessoa que resolveu criar um blog e compartilhar, falar sobre algumas coisas, assim, que não tem o jornalismo sério, até mesmo nem é jornalista, né? Só gosta de espalhar fofoca mesmo. Aí eu não posso levar essa notícia adiante sem eu verificar se se trata ou não de uma notícia verdadeira. A gente precisa investigar. A mesma coisa acontece dentro da nossa escola, né? Ou na nossa rua, com os nossos vizinhos. Quando a gente sabe meia verdade, meia história, e a gente acaba compartilhando ali aquela história, né? Que pertence à vida de alguém. E se torna uma fake news. Cada um vai acrescentando um pontinho ali naquela história. E, de repente, não tem nada a ver com o que, de fato, aconteceu. E, assim, a gente acaba prejudicando aí a vida do outro. A gente traz consequências para a vida do outro. Ou também a gente pode trazer consequências de forma coletiva, a depender do assunto, né? Que foi passado ali adiante de forma errada, né? Onde houve a desinformação. E como a gente faz para não cair nesses boatos de internet? Primeiro, confira as fontes da notícia. Se é uma fonte que tem credibilidade, se é uma fonte que tem reconhecimento, né? Ela é reconhecida. Use o bom senso. Seja um pouco cético. Não acredite em tudo que vocês leem, certo? Duvide. Leia a notícia completa e não meia notícia. Veja se não é uma notícia velha. Algo que aconteceu há muito tempo, né? Quantas vezes a gente não vê aquelas correntes para ajudar alguém e tal. E é algo que é bem antigo e as pessoas acham que se trata de uma notícia atual. Não caia no alarmismo, né? Como a gente viu uma notícia falsa de que tinha um verme nas bananas, que a gente não poderia comer a banana porque tinha um verme em determinado país e tal, e que vieram caixas e caixas para o Brasil. E, na verdade, o Brasil nem importava produtos desse local, né? Então, às vezes, a gente cai no alarmismo e a gente acaba não consumindo mais a banana. E aí, dependendo... Tem gente que tem uma dieta, né? Onde a banana é muito utilizada e deixa de utilizar, causando algum déficit na saúde por conta desse alarmismo, certo? A notícia parece bizarra, absurda. Então, há uma boa chance aí dessa notícia não ser verdadeira. Então, a gente não pode passar adiante. Algumas notícias são verdadeiras, mas estão desatualizadas. Então, a gente tem que prestar atenção também em relação a isso, certo? Se trata ou não de uma notícia atual. Há páginas especializadas em inventar e divulgar boatos. Por isso, a gente precisa evitar. Principalmente aquelas páginas de fofoca. Às vezes, o título é distorcido e pode chamar a atenção, como eu disse para vocês, né? Parceiro da atriz tal morre. E aí, quando a gente passa a notícia adiante, dizendo que o marido da atriz morreu e quando a gente abre a notícia, na verdade, não era isso. Era um cachorrinho, né? O cachorrinho da atriz. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ler a notícia pelo todo e não apenas o título, certo? Ficou em dúvida se é uma notícia falsa ou verdadeira, não compartilhe. Na dúvida, não compartilhe. Certo, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.